E aí, Vassilho falando, de volta aqui com o detonado de Dark Souls, mais para playthrough do que para detonado na real. Vou estourar essas almas aqui que a gente juntou na última gameplay, no último vídeo do playthrough aí. Acho que é, vai dar para a gente passar mais um nível. Eu vou reverter aqui, eu passei Hollow nessa área e se eu não me engano tinha uma invasão que acontece. Não, se eu não me engano não, tenho certeza que acontece uma invasão, só não sei exatamente aonde, se eu perdi ela ou não. Eu espero que ainda aconteça essa invasão. Mais um pontinho de vitalidade, parecia um fantasma aí, bem nítido. Logite, esses caras estão fazendo PVP aqui. Ainda, aqui é uma área de PVP para quem não sabe. Bom, antes de prosseguir, eu vou voltar a falar com aquele NPC que tem ali na ponte. Aqui ó, apareceu uma outra NPC. Essa daí que eu tinha comentado no último vídeo que se não era para ela aparecer. Oh, ainda está vivo, não é? Pense de qualquer coisa que você pode precisar. Você realmente escravou o knight Artorias? Eu ouvi que o Abyss encontrou ele primeiro, mas ainda assim, isso é absolutamente trechoso. Sim, magnificamente assim. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah. Ainda ou não, o Oolacile trouxe o Abyss por si mesmo, assustou-se de aquele serpente. Eles se tornaram na ponte de um homem primal e incitem o seu ornarei O que eles deveriam ter pensado? Mas para você e eu, é tudo história antiga. Você tem que perguntar para você. Isso realmente importa? Eu tenho pouco a falar sobre, realmente. Oh, você me conhece. O que eu sei? Beleza, eu comecei a repetir os diálogos, mas você vê que ele sabe de bastante, bastante coisa mesmo. Deixa eu ver se eu gasto aqui alguma coisa. Acho que vou comprar uns... Nossa, 1200 do Green. Não, não vou comprar nada, não. Beleza, vamos falar com aquela outra NPC ali. Você, não é isso, não é a alma do homem que caiu nesse lugar? Ele era um amigo querido. Eu desejo pagar respeito adequado com essa alma. Você seria capaz de se separar com ela? Não sei o que acontece. Sim, claro. Eu não tenho que ser presumptuosa. Artorias, Artorias, não teriam aprovado. O que é isso? Você mudou sua mente? Então você não tem nada com mim. Você, humanos. Sempre tomando o que você quiser. Então eu vou fazer o mesmo. Olha, ela abre sangraiamento e tem toxic ainda. Será que ela se cura? Ela joga lá de talismã. Que lanta. Ela joga lá de talismã. Que lanta. Prata negra de descobridor. Ouro de Descobridor Deixou o set dela também Máscara de porcelana, túnica Tal, tal, tal Como eu não sabia Eu dei uma lida na wiki E aparentemente não tinha continuação Não sei se eu entregasse a alma do Artorias Pra ela ia ter alguma coisa, sabe E disse que se eu não entregasse Como foi uma das opções Ela Eu teria que matar ela Porque senão ela nunca mais apareceria no jogo Eu não sei se tem alguma coisa boa Entregar a alma e coisa do tipo Depois vocês comentem aí Se eu fiz cagada ou não Se dá pra ganhar alguma coisa Ou se tem alguma questline a seguir Com isso, pelo que eu li na wiki não tem Então vamos lá Vamos seguir aqui Gastar Uma humanidade pra poder dar Kindle nessa bonfire Ó, tava Meu mundo tava sendo invadido Aqui agora Ó, de novo Tá tendo tentativa de invasão Deixa eu gravar O detonado Por favor Beleza O cara esperou eu matar aqui Vamos lá Vamos ver o quão forte ele está Ai Ser teu bear Pelou Beleza Agora sim Dei kindle aí Até ficar com 20 extos Agora vamos seguir em frente Continuar de onde a gente parou no último vídeo Essa parte tá mais bem feita, né? Os bichos não pulam atrás de você no elevador Tem umas partes aí que os bichos se jogam atrás de você Véi, tá cheio daquelas bruxas ali Ai, que tomei uma magia Eu vou tirar esse alma aqui Tô levando muito dano, cara Só tirar mesmo e boa Cacete Snipe Cacete O bagulho faz uma curva que eu vou te falar Rapaz do céu Ah, ela jogou Falar, viu? Essas brechinhas são enjoadas Pô, bicho chato Vê se eu consigo pegar elas Ai, consegui matar uma Beleza Pelo menos quando tem As duas vivas É bem complicado Beleza Temperei minhas almas Opa O que é que é aquilo? Opa Que porra é essa? Ai Diferente, velho Não lembra desse bicho, não Sol aonde, meu filho? Atalho Ai Veio com bônus É, não é atalho não É caminho Só voltar aqui Ver se não tem mais caminho Mais um lugar Que a sombra é solta Bom Não tinha nada lá pra trás Vamos seguir em frente aqui Deixa eu colocar o Sunlight Maggot aqui Eita, fiquei pesado Tirar essa Ah, tem um bonfire aqui já Não tem nada aqui Vamos seguir em frente Eu lembro que tem uns fantasminhas aqui Vamos lá de novo É, mole Deu uma escorregada Ele na beirinha Precipício do abismo Ai Ah Tome Vamos margear à esquerda aqui. Opa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, mais uma vez. Pus um escudo com defesa mágica agora aqui nessa merda. Tá, louco. As bruxinhas são muito fortes, cara. Tô tomando muito dano. Ai, caramba. Não consigo pegar o bagulho. Peguei. Beleza. Cara, tá cheio de bicho ali. Cara, tá cheio de bicho ali. allied eu pior que você não pode crer Caramba, abriu três vezes Minha guarda Bichinho que bate forte Tá louco Conta das trevas Cara, deixa eu dar uma olhada nessas magias Alguém é muito roubado Precisa de 16, 18 e 16 de inteligência Cara, não precisa nem de fé pra usar Cara, compensa muito fazer mago Com essas magias aqui Puxa pra cá Cata essas magias Nossa, fica muito forte Beleza, acho que o único caminho aqui é descendo agora Tem uns fantasminha ali Não sei se eu consigo matar eles normal Ou se eu preciso usar Tipo um transient curse Alguma coisa assim Algum item especificamente Muitos fantasmas Mais muito Eita porra Alvina Ai Caiu um fantasma aqui Ah não, consigo matar direto Eles deram Eles deram pra humanity Uma névoa Acho que aqui era pra estar o Sif Ou Eu vou encontrar ele ainda Mesmo depois de ter matado ele Ai cacete Vem fantasminha Vem fantasminha Tô bicho chato Morre logo Porta aqui Será que isso aqui é o atalho? Provavelmente Nossa, só o tanto que subiu Exatamente O atalho Então Bem provável que o chefe Seja próximo Cara Esse elevador dá um rolé Que foi de onde eu vim né É A leva sumiu Tem umas marcações Mostrando o caminho Chama negra Ai caramba Não precisa de nada pra usar De requisito De requisito B de volta Pegar o caminho Que tá marcado Aqui Ai Meteu um tóxico Pra cima ali ainda Humanidades Humanidades Esses bichos Esses bichos não fazem nada Só as alminhas mesmo Nada aqui Tem um item ali embaixo Só que se eu seguir aqui Provavelmente Se eu seguir aqui Provavelmente eu não consigo pegar o que tá aqui Então Então Vamos cair aqui Tem como cair ali Embaixo Depois né Aqui Aparentemente não Então deixa eu cair aqui Voltei Voltei Do jeito Eu já passei por aqui Porque Peguei o item Do corpo É Voltei Beleza Só subir de volta E escorregar Lá então Humanidades gêmeas Vamos lá Só tem aqui Pé aí mesmo Demônio adiante Placa de Trinita branca Vamos cair aqui Será que aqui Que é o chefe Não vou cair não Vou voltar Acho que eu vou acabar chegando ali Pelo outro lado também Tá Vamos descer aqui É Vou sair no mesmo lugar Palma de herói Mais Mais humanidade Opa Cai ali a morte Deixa eu ver O que que eu vou usar Aqui Bom Vou usar um anel Do sacrifício Porque provavelmente Eu vou morrer Não tenho nem ideia De como luta contra ele Faz muito tempo Porque eu lutei Lutei acho que Uma ou duas vezes só Não lembro se é escura Essa área Então vou deixar Vou ficar com O Sunlight Maggot Aqui Vamos lá Basicão mesmo No seco O Sunlight Maggot O Sunlight Maggot Ai Isso aqui Que tem como cortar O rabo dele E aí E aí E aí E aí É brabo, hein? Estourei uma alminha de 5.000 aí que a gente pegou. Não, ainda não. Vou precisar, acho que eu tenho mais uma de 5.000. Vou estourar ela. Acho que vai dar pra gente subir de nível antes da gente voltar lá e enfrentar o chefe. Ah, é de 10 a Outer. Beleza, 25 de vitalidade. Aí, vamos lá. Caralho, velho. Nossa, deu um rolê pra chegar aqui, velho. Vamos tirar esse elmo. Nossa, cara, que função pra chegar aqui. Nossa, sem anel eu tava... Não lembrava onde era o atalho, velho. Nossa, que merda. Bom, vamos lá. Vamos ver se pelo menos ele é fraco contra fogo. Pacete. Leva um dano razoável. Ai, caralho. Leva um dano razoável. Bate até na mãe também, né? Mano, e eu vim até aqui, né? Na outra vez que eu tava procurando a merda do atalho, eu vim nesse atalho aqui. E eu falei, mano, caralho, não sai lá e essa merda sobe. E eu fiquei procurando que nem um idiota, velho. Não lembrava que tinha mais um aqui, ó, na direita. Que ódio, cara. E ainda assim é longe esse atalho aqui. Não tem que andar um monte, cara, até chegar nele lá. Chegar no Manos. Deixa eu já mandar essa merda lá pra cima. Essa puta sempre me snipa, velho. Acerta de lá de cima e dá risada ainda. Ah, minhas almas lá embaixo. Tô vendo ele daqui, mano. Ai! Roubado isso, meu Deus do céu. Descer lá do cuidado dos cachorros. Não consigo matar o bicho aqui. Tá foda, mano. Tá foda, mano. Tchau, tchau. 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 Obrigado.